Deputados federais eleitos por Minas Gerais. Veja quem são os deputados federais eleitos por Minas Gerais. Um terço da bancada mineira foi renovada. Antes de mais nada, deixe nos comentários se o seu candidato foi ou não eleito e o que você achou das eleições 2022. Presidente, senador, deputado federal, estadual e governador. Deixar claro que o primeiro comentário desse vídeo tem todos os candidatos eleitos. Então você pode ir no primeiro comentário e dar uma olhada, tá bom? Obrigado e aguardo o seu coraçãozinho e também a sua inscrição no canal. Lista dos 53 deputados federais eleitos por Minas Gerais. Nicolas Ferreira, 1 milhão 492 mil votos. André Janones, 238 mil votos. Duda Salaberd, 208 mil votos. Reginaldo Lopes, 196 mil votos. Rogério Correia, 185 mil votos. Diego Andrade, 170 mil votos. Fred Costa, 158 mil votos. Zé Vitor, 152 mil votos. Misael Varela, 149 mil votos. Rafael Simões, 144 mil votos. Pinheirinho, 136 mil votos. Paulo Guedes, 134 mil votos. Odair Cunha, 129 mil votos. Weliton Prado, 126 mil votos. Gilberto Abramo, 123 mil votos. Ercílio Coelho Diniz, 122 mil votos. Rodrigo de Castro, 122 mil votos. Emidinho Madeira, 119 mil votos. Grace Elias, 110 mil votos. Luiz Tibé, 107 mil votos. Paulo Abi Akel, 105 mil votos. Newton Cardoso Júnior, 103 mil votos. Euclides Pettersen, 101 mil votos. Célia Chacriaba, 101 mil votos. Bruno Farias, 97 mil votos. Stefano Aguiar, 96 mil votos. Dimas Fabiano, 96 mil votos. Domingo Sávio, 90 mil votos. Pedro Aihara, 89 mil votos. Padros Ananias, 87 mil votos. Zé Silva, 86 mil votos. Dandara, 86 mil votos. Padre João, 85 mil votos. Aécio Neves, 85 mil votos. Doutor Frederico, 84 mil votos. Miguel Ângelo, 84 mil votos. Maurício do Vôlei, 83 mil votos. Delegado Marcelo Freitas, 82 mil votos. Leonardo Monteiro, 81 mil votos. Ana Paula Junqueira Leão, 77 mil votos. Eros Biondini, 77 mil votos. Igor Timo, 74 mil votos. Ana Pimentel, 72 mil votos. Doutor Mauro Heringer, 68 mil votos. Lafayette Adrada, 68 mil votos. Luiz Fernando, 68 mil votos. Nelly Aquino, 66 mil votos. Samuel Viana, 62 mil votos. Júnior Amaral, 59 mil votos. Delegada Ione Barbosa, 52 mil votos. Lincoln Portela, 42 mil votos. Rosângela Reis, 42 mil votos. Marcelo Álvaro Antônio, 31 mil votos. E o seu candidato? Se elegeu sim ou não? Deixe nos comentários. O que você achou da eleição de 2022? Para presidente, governador, senador e deputado federal e estadual. Os seus candidatos em gerais foram eleitos? Sim ou não? Deixe nos comentários. Eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários. E tem mais. Todo mundo gosta de ler comentário. Deixe sua opinião sobre a eleição 2022. Com certeza o pessoal adorará ler o seu comentário. Deixar claro que aqui no primeiro comentário deste vídeo fixado tem a relação completa de todos os eleitos, tá bom? Caso queira ver o primeiro comentário deste vídeo, tem todos os deputados eleitos. Meu ser de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu ser de luz, Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e dobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha pra mim. Deixa o like. Curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E se for possível, se inscreva no canal.